E nós estamos aqui na Regional Calcaia para conferir quem se deu bem no terceiro prêmio. Faturou essa moto aqui, uma CG 160 Start 0km, moto no valor de R$ 16.001. A ganhadora Ana Liz está sendo representada pela sua mãe, Micael. Micael, tudo bem? Tudo bem. O meu prêmio, como eu já tenho um transporte, irei vender para abrir o meu próprio negócio. Então quer dizer que com o Totolec você vai realizar um sonho, né? Que abrir o próprio negócio e vai ter uma vida muito melhor, se Deus quiser. E no nome de Jesus, e não desacredite não. Continue acreditando, continue comprando, continue investindo, porque a sua sorte chegará. Então vamos lá realizar o sonho da Micael. Está aqui, a chave da CG 160 Start 0km e pode bater palmas que ela merece. Está aqui, a chave da CG. Está aqui, está aqui, está aqui. A CIDADE NO BRASIL